Começando a falar do solo do Can't Love Stop New de Van Halen, parte 1. O tom dela é sol. Bande um tom, sobe e volta. Mix em récala, quinto grau de sol. Essa parte do Mi, que eu tenho um vibrato, o volume vem diminuindo, pra fazer a outra parte que vai ser um bend, lá na casa 19 e 20. Vai diminuir mais um pouquinho o volume, aí vai ver os slides com as tríadas, a oitavada E aí, né? Então é, fez a ligadura. Aí vem o rake. Finalizando em lá, quinta do ré. Inteiro. Não, 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 não Então o sol do Bahari Can't Love Stopping You, parte a parte dela.